Dê aí Quニ pereja? Mh Pheja pereja Mh São mai vcustosnei pereja de Karsindale Mh 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 Eu acho que talvez, mais ou menos, em Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu não sei se você, mas eu não sei. Eu não sei se você, mas eu não sei. Mãe foi uma foto na vídeo, que eles são jovens. E eles são jovens, mas o pai tem um pouco. A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. Eu tenho um ano passado, mas eu tenho um ano passado. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é um pouco mais fresco. Próximo. O goro dá um pouco. FUBO profiláctica всех болезней Eu vou picar Eu já vou picar Eu quero ir para casa Esse é o nosso produto Tchau.